Boutique recebe até ao próximo domingo a 15ª edição da Feira do Porco, uma iniciativa de âmbito essencialmente gastronómico e começamos esta reportagem por mostrar um pouco dos produtos que podem ser aqui adquiridos, comercializados. Paulo Costa é já um habitué aqui em Boticas, temos essencialmente o fumeiro de Barroso para vender. Exatamente, aqui o que podemos verificar é que temos chouriças de todas as medidas, temos alheiras de todas as maneiras, temos o salpicão aqui do Rapazão que como podem ver é apetitoso, gostoso e há quem diga que é poderoso. E portanto esperamos que a Feira corra bem e eu estou aqui para vender, não é? Então em relação aos preços, que é uma coisa que importa saber, é o mesmo valor que o ano passado, por exemplo, quanto é que custa um quilo de alheiras? Um quilo de alheiras, precisamente 3 euros o preço tem-se mantido até atualmente. Dado que os produtos estão mais caros, nós não podemos baixar os preços, temos que manter e supostamente deveríamos aumentar, mas... Então Paulo, e quais são as expectativas para esta edição? As expectativas é que correu bem, claro que estamos todos um pouco cautelosos com esta onda de crise, mas eu acredito que as pessoas naquilo que é para comer não poupam. Se tiverem que poupar, que poupem em vestuários ou em outros afins que não são tão úteis como um bem essencial, como é a comida. E o que é bom, há que comer, o que é bom, não é? E portanto vou esperar que correu bem, não é? Sou um crente. Cá está então a opinião de Paulo Costa, vamos continuar a sentir as palpitações de outros produtores, a maioria do Conselho de Montalegre, que se fazem representar para vender a qualidade dos produtos de excelência desta região. Continuamos a ouvir e também a cheirar os produtos do Barroso, nomeadamente de Montalegre da Aldeia Nova, não é assim, dona Joaquina? É os produtos que eu faço na Aldeia Nova. Então e quantos porcos matou para estar nesta feira? Para esta feira matei 7 porcos. E conto a vender o produto todo desses animais? Conto sempre de vender aqui o produto todo que trago, porque já tenho os meus clientes e já ando aqui há muito ano. Então as expectativas são boas para esta edição? Contamos que sim, neste produto o que é bom sai sempre e a gente tem que comer, nem caixa a crise. Boa tarde. Então, veio sexta-feira porquê? Vim cá, num passeio, aqui à região de Boticas, a visitar esta feira gastronómica do porco. E é a primeira vez? É a primeira vez, sou de Leça da Palmeira e é a primeira vez que cá estou. Sou uma grande apreciadora realmente do fumeiro daqui, desta região e vim à procura dos enchidos. E o que é que vai levar no saco? Olha, vou levar botelo, ouço falar muito, já fiz pesquisas em relação ao botelo, tenho colegas daqui da região de Trás-os-Montes que falam muito no botelo, levo as alheiras, adoro alheiras e um chouriço de cada. É, e um chouriço de cada. Não acha que a crise é aqui que vai entrar, ou que nem por isso? Pode entrar, mas está a correr bem. E produziu mais porcos ou menos que o ano passado? No ano passado. É igual. É igual. E conta de vender tudinho? Sim, sim, conta de vender. E os preços continuam iguais? É igual, igual. Já tem clientes fixos, não? Já, já. Qual é o produto que costuma sair mais? Olha, é o produto que... É o mais barato? Não, vai de tudo. É, quem tiver que comprar, compra igual. Está, portanto, otimista e confiante? Sim, sim. Graças a Deus têm corrido bem. Estiveram presentes alguns autarcas da região e também do resto do país. Acrescente vim cá a uma reunião aqui ao lado em Chaves e sabendo que havia a Feira Gastronómica do Porto, naturalmente fiz questão de vir cá. Acho um excelente evento, muito bem organizado. É um contacto de quem vem do litoral com o mundo rural, que acho que é bom ter o conhecimento profundo de como é que estas populações vivem, a sua economia local e que o que são os produtos rurais e os produtos aqui do Barroso, que são fantásticos e, de facto, aproveito sempre a oportunidade para fazer umas compras e para levar uns produtos para o Algarve. Para levar o quê, se não é de explicação? Bem, quero comprar umas alheiras, um chopecão também, um bocadinho de tudo. Não posso comprar muito porque tenho que manter a linha. Como disse o Presidente da Câmara, eu o inaugurei há muitos anos, noutras funções governativas e é verdadeiramente impressionante. É o melhor que eu posso dizer para caracterizar aquilo que eu já pude ver. É verdadeiramente impressionante a dinâmica que é possível estabelecer nestas nossas terras do interior. Eu conheço isso com, enfim, tenho um conhecimento de causa e por isso o admiro e felicito, saúde vivamente, este tipo de iniciativas. Do modo geral, numa altura em que estamos na crise que o país atravessa, é então particularmente importante aproximar quem quer vender e quem pode comprar. Eu acho esta, de resto, uma boa iniciativa. Se me é permitida, enfim, a publicidade, eu próprio, apaixona-me tanto esta ideia que nós no próximo dia 1, inauguraremos em Gouveia, uma que chamamos Expo Serra, Justamente à base deste princípio, juntar as pessoas, uns, repito, juntar as pessoas é cumprir a velha lei da economia, haver um aumento de oferta na tentativa de que haja também uma maior procura. Nós sabemos que em Portugal hoje, assim, não acontece como gostaríamos, essa diminuição da procura interna, uma diminuição dos rendimentos. Como muito bem disse, o Sr. Presidente da Câmara de Boticas e também o Sr. Presidente da Câmara de Viseu, enquanto Presidente da Associação de Municípios, é importante que o país saiba sofrer estes, por força, de um passado não muito distante. Fomos conduzidos a uma situação terrível que estamos a viver, mas, se os quiser, vamos conseguir vencer, já vencemos tantos, e eu espero que possamos vencer este desafio, de modo a que o futuro seja melhor. É com muito agrado que a Direção Regional está presente nestes eventos. Pessoalmente, eu já faço questão de vir aqui há muito tempo, que era esta, que era a de Montalagre, porque é mais um ano de uma feliz iniciativa que os dois concelhos de Boas Resões tomaram a cargo e que tem dado bons frutos, tem projetado quer um concelho, quer o outro, e neste momento estamos a falar de boticas para o exterior, como o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, além de arrastar multidões para o local, ainda traz a comunicação social e, no caso concreto, a televisão, que é um bom cartaz para os nossos concelhos do interior. Portanto, a Direção Regional está aqui hoje, como estará em todo o lado, onde a agricultura, os agricultores do Norte, entenderem que nós fazemos falta, ou que podemos ter alguma mais-valia. Portanto, mais uma vez, é com muito gosto que cá estamos. E o pontapé de partida desta 15ª edição da Feira Gastronómica do Porco em Boticas foi dado na tarde desta sexta-feira. Estiveram presentes alguns autarcas da região e também do resto do país. Fernando Campos dirigiu-se desta forma aos presentes. A saudação muito especial, muito amiga e muito fraterna àquele que foi a personalidade, que foi a pessoa que nós entendemos este ano convidar para inaugurar a 15ª edição da Feira Gastronómica do Porco. Refiro-me naturalmente ao meu querido amigo, ao Dr. Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, mas que está aqui na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Municípios. Estamos habituados a ter nas nossas edições membros dos vários governos nas inaugurações. entendia este ano de que, não pelo facto de ser a minha última edição, na qualidade de Presidente da Câmara de Boticas, mas que era de inteira justiça ter aqui um conjunto vasto de colegas e, evidentemente, ter aqui aquele que é para nós uma referência do Poder Local Democrático em Portugal, o meu colega e amigo Fernando Ruas. Saúdo também de uma forma muito particular e muito especial os colegas João Batista, Fernando Rodrigues, os outros colegas do Alto Tâmega, o Sr. Alberto está aqui em representação do Presidente da Câmara de Vila Pública da Guiar, que chegará mais tarde, o Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António e o Vice-Presidente. O Vice-Presidente não faz mais que a obrigação, se não vir cá, naturalmente, que vem a casa, mas conseguir trazer o Presidente lá de tão longe e que é um amigo da nossa terra e do nosso Conselho, deixa-nos particularmente satisfeitos. Portanto, Luís, na tua pessoa, eu dou um forte abraço aí a todos os colegas. Saúdo, naturalmente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o meu Vice-Presidente e todos os meus vereadores, na pessoa do meu Vice-Presidente, que tem sido o braço direito, tem sido, digamos, o grande obreiro destas realizações e, portanto, bem merece e bem justo é que seja realçada a forma empenhada como ao longo destes 20 anos me tem acompanhado nestas funções de Presidente de Câmara. Saúdo todos os responsáveis dos serviços desconcentrados da Administração Central, saúde das autoridades militares que estão aqui presentes, de uma forma muito carinhosa, muito amiga, muito obrigado. É bom sentirmos esta ligação das nossas entidades de segurança e militares para com a população, eu fico muito satisfeito com isso, membros da Assembleia Municipal, Presidente de Junta, que são, evidentemente, o baluarte de todo o processo de desenvolvimento de todas as terras e, particularmente, terras como as que são do Conselho de Boticas. Por isso, para todos vós, o meu muito obrigado pela vossa presença, dizer-vos que é-me particularmente grato contar com todos e tantos amigos nesta inauguração da 15ª edição da Feira Gastronómica do Porto. Como convidado de honra esteve Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que caracterizou, da seguinte forma, esta iniciativa. Eu, enquanto porta-voz dos municípios portugueses, sinto-me muito confortado, mas mesmo muito confortado, com o trabalho que vou vendo, sem exceção, um pouco por todo o país. Já agora, deixem-me fazer apenas uma referência que eu prometi que ia ser breve, à realização de eventos como este. Estes eventos de proteção dos produtos endógenos são uma boa forma de animar a economia local. Aliás, olha-se em redor e vê-se que... E também fico admirado e fico muito satisfeito de ver que os autarcas deitam a mão a tudo, a tudo que têm, digamos, ao disposto, para fazerem a animação da economia local. Às vezes, eu arrepio daquilo que é uma política centralista, que, se por acaso não fosse por a mão dos autarcas, o investimento público seguramente não chegaria à maioria das localidades do território nacional. Os discursos podem ser vistos na íntegra no nosso site ou então no canal MEO. No entanto, ficam as palavras do Vice-Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, em relação a esta edição da Feira do Porco em Boticas, o que está previsto para mais um ano. A 15ª edição da Feira Gastronómica do Porco é uma feira diferente das que existem. Há boas feiras na região, mas a nossa tem uma componente que é diferente e esta, sempre, desde o início da realização deste evento, sempre quisemos marcar pela diferença. e aliamos já à venda do fumeiro, o excelente fumeiro que temos da região de Boticas e de Montalegre, a componente gastronómica, onde a pessoa pode vir, pode degustar os saborosos pratos que temos, dos produtos que são vendidos na própria feira. Portanto, e apesar de tanto se falar na crise, estes produtos não sentem a crise, porque são produtos de qualidade. Já no ano passado também se estava com pouco de receio, mas tivemos vendas acima da média. Portanto, este ano também vai correr bem. Quantos expositores é que temos presentes? Os expositores mantêm-se. Há uns anos para esta parte mantêm-se. São 70 expositores que temos, o espaço também já não dá para mais, e não têm desistido, é sinal que o negócio tem sido razoável, e portanto temos vários pedidos, temos tido vários pedidos, e estão alguns galistas de espera, mas não têm havido desistências, portanto continuamos com os mesmos do ano passado. A grande promoção desta feira, sem dúvida que é os produtos que são aqui vendidos. Essa é a primeira promoção desta feira. Depois já a componente, é a segunda promoção, que é no domingo, o programa Somos Portugal da TVI, que este ano veio a Boticas, associado à Feira Gastronómica do Porto, obviamente também leva e levará garantidamente o nome de Boticas longe, e trará mais gente ao Conselho de Boticas. E aqui ficou registro, um bocado de aroma através da televisão, daquilo que pode ser encontrado em Boticas até ao próximo domingo, a excelência da gastronomia do Barroso, os saberes na música, de referir que Boticas estará nas bocas do mundo, domingo das 2 às 8 da noite, no programa em direto da TVI. Fica o convite para vir até Boticas. 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 Fica o convite para vir até Boticas.